Olá novamente a todos, meu nome é Wagner Souza, sou um dos membros da equipe de desenvolvimento do simulador de cálculos do IEPREV, o IEPREV Calc, e hoje eu tenho a função de fazer um vídeo tutorial sobre a utilização do simulador de liquidação de sentença. Nós já fizemos alguns outros tutoriais, que também estão disponíveis juntos de cada uma das ferramentas, e agora é a vez da liquidação de sentença. Para utilizar o simulador de liquidação de sentença, nós podemos utilizar a origem do simulador de concessão de benefício na última etapa, na etapa 7, em que é demonstrado o relatório do cálculo, ao final do cálculo é possível selecionar a opção para exportar as informações para o simulador de liquidação de sentença. Se isso for feito, as informações referentes ao benefício que foi calculado no simulador de concessão do benefício vão ser inseridas automaticamente no simulador de liquidação de sentença. Essa foi a metodologia que foi utilizada no tutorial de utilização do simulador de cálculo do valor da causa. Aqui na liquidação de sentença eu vou fazer de uma maneira diferente, criando tanto o benefício devido quanto o recebido, se for o caso, colocando todas as informações necessárias para fazer uma liquidação de sentença. Então, eu seleciono um segurado específico, ou crio um novo segurado, e vai aparecer essa página inicial. Eu clico em criar novo cálculo, a gente vai ter a opção de inserir uma referência, que é apenas um nome para o cálculo, para facilitar a identificação dele dentro dos cálculos que estiverem cadastrados, que eu posso colocar o número do processo, vou colocar aqui qualquer número aqui, apenas para demonstrar, né? A data de ajuizamento da ação, que é muito importante, principalmente pensando em prescrição quinquenal, principalmente, né? Então, vamos colocar aqui que é um benefício, perdão, uma ação que foi ajuizada em 1 de 12 de 2022. A citação aconteceu em 30 de 12 de 2022, embora seja pouco provável, né? E vamos atualizar até o mês que está sendo realizado o cálculo, no caso, setembro de 2024. Temos também as opções avançadas. Se eu quiser limitar o valor da condenação a 60 salários mínimos, eu marco a primeira caixinha. Se eu quiser calcular o valor de rendimentos recebidos acumuladamente com juros, se eu precisar de uma explicação, se eu quiser essa explicação do que é o significado dessa caixinha, eu posso simplesmente passar o mouse sobre a interrogação e vai aparecer, né? No caso aqui temos o tema 808 da STF, informando que não incide em pontos de renda sobre os valores, sobre os juros de mora devidos pelo atraso do pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Mas, caso a pessoa queira, em si, basta ela selecionar a caixinha correspondente. Aqui temos também a opção de afastar a prescrição, pode ser cabível, depende do caso concreto, e de não gerar resultados nos meses com diferença mensal negativa. Isso, caso o valor de benefício recebido seja maior do que o valor de benefício devido. E caso também seja isso, dessa maneira, determinado no título judicial que está sendo agora liquidado. Então, como não é o caso aqui, eu não vou marcar nenhuma dessas caixinhas. Vou em benefício devido. Vou colocar aqui o que é um benefício. Vamos supor que seja uma aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, né? Se eu coloco a data de início do benefício, uma data pós-reforma, da Previdência, emenda 103, tem que ser uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então, eu vou colocar aqui o benefício devido desde 1 de 1 de 2023. Data de início do pagamento, a mesma. Se houver divergência entre as datas, basta alterar a informação na data de início do pagamento. Se houver benefício anterior, se esse benefício resultou da transformação de outro, eu insiro aqui a data de início do benefício anterior para assegurar que os reajustes administrativos que vão ser concedidos no benefício final vão ser corretos, que vão considerar a inflação acumulada no período todo do benefício, e não apenas de maneira proporcional. Aqui não é o caso de inserir isso. Data final de atrasados, a gente pode colocar normalmente no dia anterior à implantação do benefício. Vamos colocar aqui 31 de 8 de 2024, considerando, por exemplo, que esse benefício passou a ser pago no processo a partir de setembro de 2024, né? Valor de renda mensal inicial. Vamos colocar aqui 5.0. Se eu quiser aplicar o adicional de 25%, eu marco essa caixinha. Se eu quiser marcar também para parcela de recuperação, basta clicar em sim aqui. Índice de limitação no teto. Quando o valor do benefício, se não houvesse essa limitação do teto, que já foi considerada em outros julgados até artificial, bastaria eu colocar a diferença percentual entre o valor do benefício concedido e o teto, né? O valor que houve a redução, o valor da renda mensal inicial que deveria ser, se não houvesse a limitação do teto, e o próprio teto. Eu coloco esse valor para que seja considerado em adição ao reajuste administrativo que acontecer. Eu posso selecionar essa caixa para manter o valor da renda mensal inicial inferior ao salário mínimo. A hipótese mais comum que isso acontece é no caso do abuso do acidente, né? Já que os demais benefícios costumam ter um valor maior, né? Mas pode ser que seja um benefício dividido, então... Aqui existe a opção, caso o operador queira, basta ele selecionar essa caixinha. Calcular o 13º no último ano do caldo, também se ele quiser. E aplicar readequações dos tetos das emendas 20 e 41, as revisões do teto. Não é o caso aqui, considerando a data de início do benefício. Então, eu tenho aqui todas as informações necessárias referentes ao benefício devido. Clico em adicionar benefício, vamos ter todas as informações aqui. Vamos supor que seja o caso de uma revisão. O benefício foi concedido com valor inferior, foi feito o processo, e que o resultado, os atrasados, vão ser calculados a partir da diferença. Então, vou selecionar aqui a mesma espécie, neste caso. Colocar, posso inserir, na verdade, aqui... de maneira facultativa. O número do benefício, a data de início do benefício. Vou colocar a mesma, foi 1 de 1 de 1 de 2 de 2 de 3. A tip já vai ser automaticamente atualizada também. E a data final é a mesma. 1 de 8 de 2 de 2 de 2 de 4. A mesma que eu utilizei lá no simulado... Perdão. Utilizei no benefício devido. Renda mensal inicial, vamos supor que tenha sido 3 mil. Então, valor inferior ao valor correto, né? Colocando essas informações, clico em adicionar benefício e pronto. Aqui eu já tenho as informações referentes ao benefício recebido, para que seja compensado o valor no cálculo da liquidação. Questão de correção monetária. Aqui temos várias opções. A que deve ser inserida, escolhida, depende do que o título judicial, né? A decisão final que esteja... Que tenha transitado em julgado ou que esteja no caminho de transitado em julgado, defina. A maioria dos nossos julgados costumam ser pelo manual de cálculos da Justiça Federal. Então, eu vou utilizar essa metodologia. Mas eu tenho várias aqui. Depois, caso queiram, leiam com mais atenção cada um desses pontos. E verifiquem qual que se encaixa no comando judicial. Então, para fins de demonstração, eu vou utilizar esta opção. Manual de cálculos da Justiça Federal. Questão de juros. Eu também tenho que verificar o que foi definido na decisão judicial. Temos essas opções aqui. Normalmente, é isso, né? Para os períodos anteriores. Aqui, como se trata de um benefício que tem data de início em um momento pós-emenda de 113 de 2021, basicamente, os juízes têm determinado a aplicação da Selic em conformidade com o disposto do artigo 3º da emenda de 113. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou marcar e aplicar a Selic como correção monetária e juros a partir de dezembro de 2021. Voltando um pouquinho, aqui eu tenho já a competência inicial de juros porque essa é a competência em que houve a citação. E a citação é determinante para isso. Se eu não quiser aplicar juros nos meses com diferença mensal negativa, eu seleciono essa caixa. Aqui não há, não vai haver essa diferença mensal negativa porque os parâmetros de concessão são basicamente os mesmos com exceção do valor da renda mensal, que é maior no benefício devido. Então, não teria aplicabilidade marcar essa caixinha neste caso. Mas, se for o seu caso, o caso que está sendo calculado, se for adequado, basta marcar essa caixinha também. Honorários advocatícios. A gente pode calcular esses honorários ou não calcular e a metodologia pode ser diversa. Normalmente, em muitos casos, na verdade, os honorários incidem sobre a diferença entre os benefícios devido e o recebido. Mas pode ser também sobre o valor total do benefício devido, por exemplo. Então, aqui, para exemplificar a utilização do simulador, eu vou marcar esta opção. Calcular honorários. Aqui, normalmente, até a data da sentença. Mas, se quiser fazer até um momento diferente, eu vou colocar aqui que vai ser até 31 de 5 de 2024. E o percentual de honorários, de acordo com o que também for definido na decisão judicial. Eu vou colocar aqui 10%, que é o mais comum. Se houver algum custo adicional com o processo, eu posso clicar aqui, inserir, descrever esse custo, colocar data, valor, se eu quero aplicar juros ou não sobre ele, mas não é o caso neste exemplo. Colocadas todas essas informações aqui, que foram de breve inserção, eu posso clicar em salvar e calcular. Aqui, o cálculo, aparece a confirmação de cálculo salvo com sucesso e aparecem todas as informações referentes aos resultados. Temos aqui dados do segurado, dados do processo, informações sobre o benefício devido, o benefício recebido, qual que vai ser a metodologia de correção monetária, juros, se aplica ou não a Selic, a partir da vigência da E-113 de 2021, o momento, o período em que vai ter a incidência de percentuais de honorários, e como que é feito esse cálculo, basicamente, reafirmando as informações que já colocamos na etapa anterior. E aqui, a memória de cálculo, mostrando mês a mês, inclusive, com a discriminação do abono, quais seriam os valores devidos para cada momento. Então, nós temos aqui, por exemplo, neste caso, caso fosse essa decisão judicial final, numa situação específica, a gente teria o valor de diferença corrigida em 42.593,60, Selic em 4.015,08, somando tudo, dando 46.608,68, e honorários de advocatício de 10% de tal período a tal período, importante considerar o seguinte, que o período de incidência dos honorários de advocatício não necessariamente vai ser todo o período que está sendo utilizado para o cálculo das diferenças devidas para o segurado, ou para o dependente do segurado, para o beneficiário. Então, se eu quiser ter mais informações sobre como foi feito o cálculo dos honorários, posso clicar nessa caixinha, Exibir Cálculos, que vai ser demonstrada a memória de cálculo específica referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. E aqui, ao final, eu posso imprimir, basicamente gerar o arquivo PDF, imprimir fisicamente, como for mais conveniente. E utilizar isso para a instrução de um processo judicial. A utilização desse simulador, como a gente viu, tem algumas etapas, mas é bem simples. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto